54 minutos. A esquizofrenia é uma doença mental que faz com que a pessoa perca o sentido da realidade. Fique incapaz de distinguir a experiência real da imaginária. É uma doença crônica que causa prejuízo nas relações profissionais e pessoais. Quem vai nos explicar melhor sobre o assunto é a psicóloga Virginia Torra. Bom dia e muito obrigada pela sua participação. Virginia, é fácil ou difícil você detectar a esquizofrenia na pessoa? É difícil porque a esquizofrenia, nós estamos falando de um grupo muito complexo de transtornos que a pessoa sofre. Esse grupo que tem essa característica em que a pessoa confunde o que ela está sonhando, o que ela está pensando com a realidade, com o que está acontecendo, ele tem várias implicações, tanto na vida pessoal, quanto na vida familiar, quanto na vida de comunidade de trabalho. Por isso é muito difícil. E como fazer essa identificação? Essa identificação, ela normalmente começa pela família, em que a família vai notando que o seu familiar, ou se a pessoa próxima, ela vai se tornando estranha, esquisita, ela vai confundindo algumas coisas, ela vai pensando diferente, ela vai se tornando uma pessoa mais difícil, e isso vai se tornando grave. Porque pensar é diferente, ser diferente, todos nós somos diferentes. Mas ele vai ficando grave, grave, aquilo vai tendo consequências na vida familiar. Então, começa por aí, e aí entram os profissionais de saúde que hoje, pelos critérios atuais, trabalham em conjunto para identificar o que está acontecendo com essa pessoa que está sofrendo, e a partir daí traçar um plano terapêutico. Quer dizer, aquilo que a gente colocou aqui, que a pessoa muitas vezes ela cria um universo, uma fantasia, e ela acredita que aquela fantasia é real. É por aí? É um dos principais sintomas, será que a gente pode dizer assim? Isso é um dos principais sintomas. Mas este sintoma, ele tem uma série de correlações. Precisa ver, por exemplo, as interações medicamentosas, precisa ver o exame clínico médico da pessoa, precisa ver as interações neurológicas, familiares, sociais, e tudo que está para você qualificar ou não essa percepção do mundo como sendo uma percepção patológica, doente, diferente, ou que mereça algum tipo de intervenção. Qualquer pessoa pode desenvolver a esquizofrenia? Em tese, sim, porque somos todos humanos. Temos todas as fragilidades, estamos todos aí. Mas aí também entra uma outra questão, você precisa ver o histórico de vida da pessoa, e mesmo o histórico é familiar. Não existe um componente genético identificado ainda, mas existe um componente de estrutura familiar que ainda precisa de pesquisa para ser esclarecido. Existem alguns fatores que podem desencadear, portanto, a doença? Existem. Existem algumas pesquisas que mostram a importância de se ter um desenvolvimento saudável. Então, assim, investir na saúde emocional da criança é fundamental. Como seria isso, assim, para que os pais possam ficar mais alentos? A criança ter uma estrutura que tenha limites, que tenha regras, e principalmente uma estrutura coerente. A incoerência é um dos fatores que dificultam muito o desenvolvimento, porque a incoerência torna o desenvolvimento muito inseguro. E aí a criança já não sabe mais, ela começa a duvidar da sua própria percepção, e isso pode ter consequências lá, dependendo, é claro, de uma série de vários fatores. Virginia, a gente sabe, obviamente, que o limiar, o limite entre a realidade e a loucura, entre aspas, ele é difícil, muito difícil, né, você identificar. Agora, uma pessoa que, portanto, tenha tido uma crise, se é que é assim que posso dizer, um surto ou uma crise, ela pode voltar a ter uma vida, entre aspas, normal? Sim, inclusive, a primeira crise, ou o primeiro chamado surto, se for uma crise, se for um surto, se for identificado, ele é o momento, assim, chave para a intervenção, uma intervenção que implica uma intervenção médica, uma intervenção psicológica, uma intervenção familiar, e mesmo uma intervenção comunitária, para que essa pessoa não fique estigmatizada com alguma coisa. Sim, com certeza. O uso de medicamentos, ele sempre é indicado ou não? A medicação ajuda muito, por isso que precisa ter essa interação. À medida que a medicação ajuda, a estrutura familiar se modifica, o sujeito tem uma nova visão de mundo, a escola entra, a comunidade entra. Essa interação é a chave para o sucesso. Acima de tudo, como você falou, não estigmatizar, né? Não estigmatizar. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Obrigada. Bom dia. E obrigada você pela companhia, nós voltamos amanhã às sete e meia da manhã. Até lá e tenha um ótimo dia.